Já voltou com ele? É isso que eu tô falando! Gravou a da Vanessa? Gravou a da Vanessa? O Derley não perdeu nenhuma não, né? E esse de azul perdeu. Perdeu pra ele! Prepara! Próxima luta! Final! Cadê de estilo livre? 1,58kg Eligano Rocha Espírito Santo Versus Pedro Henrique Souza Distrito Federal Força do Esporte Uhra! Isso não, Vanderlei! Aê! Aê! Para de gritar tuche, véi! Que saco! Vai pras portas! Cês gritam tuche desconceitam o cara! Opa! 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 Calma! Véu! Vai, Nené, continua! Corté! 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 Eu fui lá só com muito o dedo, não vou por esse lado. Me xinca! Me xinca! Já ganhou o gol de lei! Olha pra cima, olha pra cima! Vai, vai, gira, gira! Só mais dois pontos, só mais dois pontos! Mas ainda não há. Não, calma. Ainda tem dois pontos. Tá ganhando! Calma as costas! Boa! Tá ganhando o melhor! Deu, cara! Deu com o outro! Fala cinco segundos! Deu, cara! Calma, calma! Segura, né? Vai! Tá ganhando, tá ganhando! Foi apertado, viu, mano? Ele tá com nove! Ele tá com oito! Ele tá com oito! Deu com oito! É que você foi vinte, meu irmão! Você sempre precisa fazer puxinha! Vinte, dezenove! Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Vocês param de gritar toxe, velho! Tá se concentrando o cara, velho! Quero ficar aqui toxe! Não! Para, o feno da puta! Vou dar na torenha, meu. 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 Vou dar na torenha, meu.